Mais uma vez tem 100 pessoas atrás de mim E eles tem desde um ano até 100 anos de idade E todos eles vão competir por 250 mil dólares Todo mundo pode ir pros clubes E diferente de todos os vídeos que eu já fiz Mano, vocês conhecem alguém que já foi no vídeo do MrBeast? Tudo bem, né? Que deve ser só gringo Mas mano, é tanto dinheiro que tem, eu queria participar, pô São essas 100 pessoas que vão decidir quem merece os 250 mil Pessoal, pode entrar nos clubes O desafio oficialmente começou Se qualquer um de vocês decidir sair Ou ao menos tocar na linha vermelha Vai ser eliminado Acha que vai chegar longe no desafio? Eu pretendo ir até o final Vamos ver como tá indo de um ano Acha que vai levar a grana? Anota aí família, manda pra A Cremosa Hoje eu esbarrei Daí ela vai perguntar no que Aí você manda o trecho de música do Henrique e Juliano Como é que a gente fica até a próxima aula? Até o final 48, me sinto ótimo Tava claro desde o início que as pessoas de meia idade eram as mais focadas e determinadas Mas nem todo mundo tava focado Se você sair, você perde Tá bom O de dois anos tá eliminado Porra, mas aí é sacanagem botar a criança de dois Bom, se bem que eu acho que o intuito é esse, né? Como era de se esperar, os primeiros a sair foram os mais jovens Manda salve Você se divertiu? Ele responde quando aprender a falar E as pessoas mais velhas Eu estou pronto pra ir Beleza E quando passou a primeira hora da gravação desse vídeo Seis pessoas tinham sido eliminadas E mais pessoas ainda vão sair Diferente desse vídeo aqui, que era mais cada um por si Esse desafio é sobre fazer amigos e convencer as pessoas a gostarem de você Eles decidem quem ganha os 250 mil e eu ainda não sabia Mas esse vídeo foi de longe o vídeo mais intenso que a gente já gravou Mas que vergonha Tá falando sério? Você é uma pessoa boa Não me elimina Atenção, pessoal Na última hora, eu espero que todo mundo tenha tido a chance de ter feito alguns amigos Porque vocês vão precisar deles Coloquem os 10 minutos no telão Nos próximos 10 minutos, eu preciso que 10 de vocês saiam Eu acabei de chegar E no final, é responsabilidade de vocês enquanto grupo convencer 10 pessoas a sair dos cubos E se vocês não conseguirem fazer isso Vamos eliminar aleatoriamente 25 pessoas Mas não é justo, né? Ou é? Eu não quero deixar 25 pessoas saírem Alguém precisa sair daqui Eu não vou sair Já conseguiu se aposentar? Você tem que sair Se você não tem mais que 12 anos Você tem que sair Já passou um minuto e ninguém saiu Se 7 pessoas estão para sair agora Eu também saio Por favor, por favor Eu não posso sair tão cedo Por favor, gente Criatas, vocês podem sair Vão se sacrificar pelos outros? Eu não consigo Vim pra cá pelo prêmio Gente, pensem no bem maior 53, sai! Você vai sair daqui? Eu compro um Roblox pra você Eu prometo Um já saiu Um já saiu E apesar da de 89 ter se sacrificado A gente ainda precisa de mais 8 pessoas Mais alguém, nenhum voluntário? Acho que tinha que ter uma regra Para as pessoas mais velhas saírem Elas têm aposentadoria Eu tô na faculdade Tá difícil pra mim Caralho, mano Pior que isso aí Isso aí é o maior vídeo pesado também, né, mano? Tipo assim Os que são muito novinhos São muito novos Para não entender nada de dinheiro Quando tem 1, 2, 3 anos E os que são muito velhos Já viveu Tá ligado? Isso aí é doideira, porra 5, 4, 3, 2, 1 Infelizmente vocês não conseguiram chegar a um acordo O que significa que um grupo aleatório de 25 participantes vai ser eliminado agora E pra garantir que vai ser aleatório E pra garantir que vai ser aleatório A gente vai usar essa máquina pra escolher os participantes que vamos eliminar um por um Chandler, pega uma bola de ping-pong Nosso primeiro eliminado é... Número 18 Ah, que vacilo Não, eu acabei de chegar O próximo eliminado é... 85 Lembre-se Vocês escolheram isso 82 Ah Número 80 É, foi mal, amigão Tudo bem Pô, tá indo só os velhos Relaxa, só faltam umas 19 Você tá indo todos os velhos, porra Bolas pra acabar 12 24 22 19 É, isso é difícil 29 Foi mal, irmão E o último eliminado Mais ou menos nessa live O KS2 Ah, tá Chandler Olha quantas pessoas você eliminou Eu sinto muito A gente perdeu 25 pessoas Mas pelo menos não fui eu Eu ainda tô aqui, mas eu acho que não me sinto muito bem A cada número eu pensava Vou ser eu, vou ser eu Será que eu vou sair hoje? 67 pessoas continuaram meus parabéns E como sempre, assim que alguém é eliminado É óbvio que a gente destrói os tubos Depois da tensão do último desafio Decidi dar um tempo pra eles se recuperarem Então eu deixei eles relaxarem um pouco nos cubos O que acabou sendo mais um desafio pra eles Olha, se você não quer dormir aqui Você só precisa sair desse cubo É isso que eu vou fazer Porque quando começou o segundo dia Tantas pessoas foram eliminadas E já tínhamos chegado a 55 competidores no desafio Vamos começar mais um dia vendo se vocês conseguem escolher de forma unânime Quem deveria ganhar os 250 mil dólares Se todos vocês escolherem a mesma pessoa Esse participante leva na hora os 250 mil dólares Mas se pelo menos uma pessoa votar diferente Vamos fazer um desafio e eliminar muita gente Quem você acha que deveria levar o prêmio? 14 Quem você acha que deveria levar o prêmio? 11 Tá bom, então já deu errado Como vocês não escolheram de forma unânime Quem deveria levar o dinheiro A gente vai fazer o desafio Agora cada fileira tem que escolher um capitão E esse capitão vai representar todos os competidores da sua fileira no próximo desafio Por favor, confiem na pessoa que vocês vão escolher Vai fazer sentido Mas vamos ser implacáveis Nos 15 minutos seguintes Cada fileira tentou decidir Quem seria o seu capitão Você quer ser o capitão? Só se você não quiser Desde que você escolha não sacrificar, gente Eu jamais faria isso Qual idade você quer que represente a sua fileira? 30 30 30 Deixa comigo Alguém se voluntaria? Eu posso ir 64 Por mim pode ser a 64 Quem da sua fileira você quer como capitão? Eu Eu vim pra cá lutar pela grana e eu vou vencer Beleza, os capitães foram escolhidos Agora os três ficam interessantes e um pouco complicados Vamos oferecer dinheiro E se algum dos capitães aceitar o dinheiro que a gente oferecer O capitão e a sua fileira inteira vão ser totalmente eliminados Minha primeira oferta é de mil dólares Aguenta firme, 42 Eu não vou alugar nenhum Eu não vou eliminar a minha fileira por mil dólares Eu não vou sair Irmão, com todo respeito Se chegasse nos 30 mil, 40 mil Foda-se a minha fileira, irmão Mas isso não é ser um líder Tô nem aí, mano Não conheço ninguém, porra Fui ali pra ganhar dinheiro Rose, por favor, fica Tá tudo bem Eu não vou aceitar Oferta número 2 5 mil dólares Não aceita Se um de vocês decidir sair e eliminar a fileira inteira Eu vou dar 5 mil dólares Não, 42 Não elimina a gente, 42 Olha só, não vou sair daqui tão cedo Não aceita, 30 Eu espero que a minha esposa concorde com as minhas decisões Nossa próxima oferta é de 10 mil dólares Não aceita E ele vai aumentando Por 10 mil não vale magoar essas pessoas Eu gosto mais delas do que dos 10 mil 20 mil Nunca mais vai ver elas A gente vai continuar até alguém decidir sair Não vale a pena Ai, meu Deus Não vale a pena Agora temos 50 mil dólares Até esse momento, todos os capitães aguentaram firme Mas era óbvio que com 50 mil dólares em jogo Alguns capitães estavam mais em dúvida do que outros Eu saía Eu acho que eu só dizia não Pra ver se ele aumentava mais Não aceita, 42 Jesus Beleza, pessoal Agora sim vai ser divertido A próxima oferta é Aqui tem 80 Agora tem 90 Ainda tem mais Coloca em cima A próxima oferta 100 mil dólares é metade do prêmio que o cara ficaria ali Eu já teria garantido 100 mil E outra Gente, 100 mil dólares é muito dinheiro Não é? É bizarramente muito dinheiro A oferta é de 100 mil dólares para o primeiro capitão que decidir sair do cubo 14 30 42 64 Ou o senhor 100 Só preciso que um de vocês cinco saia pra eu te deixar rico Não, 30 Agora eu tô começando a sentir a pressão Não, 42 Cara, se eu aceitar isso a galera vai me odiar muito Oh, acho que o 30 tá quase aceitando Não se mexe Não faz isso 30, aguenta firme, por favor Ai, ele vai sair Eu vou sair Não, não acredito Claro que vai, porra Não acredito Não acredito Tá falando sério 30 Mas que droga Tô chocada Mas que vergonha Que vergonha Coisa feia nada 90% deles que estão ali teriam aceitado até por antes É porque não era eles ali Não tem como julgar o cara, mano É 100 mil dólares, irmão Vai tomar no cu, mano Não conheço ninguém que tá ali, porra Não acredito O 30 decidiu sair Todos os de 20 Todos os de 30 foram eliminados Vocês deviam ter escolhido um capitão melhor pra vocês Eu não consigo olhar Eu tenho que pensar no meu filho Você mentiu, 30 Essa fileira aqui Essa é a fileira que vai conseguir ficar até o final Todos os de 20 podem sair E todos os de 30 foram eliminados Eu sinto muito No que vocês estão pensando agora? Que ele ferrou a gente Eu só pensei que isso ia ajudar o meu filho Por muito Muito tempo Aí, ó E como já teve traição demais rolando nesse vídeo até agora Os de 40 anos fizeram uma aliança Pra evitar que qualquer um desista Não importa o que aconteça Acabamos de fazer uma aliança Temos oito pessoas E chegou a hora de novo Todo mundo pode votar e ver se consegue decidir um vencedor E como de costume Eles não concordaram Então vamos fazer um desafio e eliminar mais gente Eu já volto O próximo desafio envolve uma roleta Que tem todas as idades dos participantes que restaram Vamos lá Chandler Pode girar No momento tem... Parece a roleta do Silvio Santos, né? 36 pessoas no jogo E a gente vai girar a roleta Até eliminar 16 de vocês nesse desafio Chegando ao número final de 20 participantes Tá legal? 67 Eu tô indo pra ele Enquanto eu vou andando até o cubo dele Chandler Gira de novo Essa roleta vai parar na idade de outra pessoa E quando ela parar Você vai ter que decidir se você vai eliminar ou não essa pessoa Nossa, mano 55 O desafio é simples 67 Você pode escolher se o 55 vai ser eliminado Ou se continua no jogo Antes de decidir Eu acho que é justo o 55 poder se defender Obrigado, pessoal Isso foi muito bom Boa sorte, gente Peraí Não quer pedir por favor pra não ser eliminado? Não, não Se eu estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa Acho que ele tá de boa Se você... Caralho O que? A escolha é dele Nossa Ok Alguém tem que sair Então, vai querer eliminar ele? Vou Tá bom Então a decisão foi tomada Tá legal Foi mal, irmão? Tá tudo bem Chandler Gira a roleta Bom, ele me deu passe livre para eliminá-lo Essa foi bem tranquila As outras também devem ser de boa, né? Uh 47 Agora a gente vai dar a ela a chance de falar com você antes de tomar a decisão Escolha com carinho Eu adoraria ficar Eu não quero sair Qual é a sua decisão? Ela vai ficar Você sobreviveu E como ela não foi eliminada Agora é ela que decide quem fica e quem sai Tecnicamente você pode eliminar a... Caralho, que bagulho pica, né, mano? Porra, que bagulho pica, né, mano? Você fica numa situação de merda 15 pessoas e ficar segura, sem risco de eliminação Mas seria muito cruel Seria mesmo 43 Adoraria continuar no time, mas no final a decisão é sua A gente vai continuar juntas A 43 Uh Te amo, garota A aliança dos 40 estava determinada a continuar unida Sabe o que isso significa? Agora você está no copo Gente, isso é um jogo, pô Isso é um jogo, pô Não tem como, pô Você é uma pessoa de sorte Chandler Tira a roleta Como é que pode, véi? 66 Beleza? Ela está bem ali? 43 Eu sei que é uma decisão difícil para você Mas eu gostaria de ficar Ai, agora eu vou chorar Meu Deus Se você deixar ela ficar Ela fica no comando Bom Você decide 66 Você é muito gentil E foi um prazer conhecer você Meu Deus Nesse jogo Estamos tentando ficar juntos E eu gostei de você Mas infelizmente Você está eliminada Caralho Obrigada, pessoal Está tudo bem Obrigado Eu sinto muito Obrigado por vir, 66 Ai, que cruel Estou orgulhoso de você Com a influência do 42 na 43 Que isso Precisamos ter o controle Ou vamos ser eliminados Que isso Ninguém fora dos quadros Virou Está igualzinho o Sukuna mesmo, pô Estava dentro dela ali Que isso, pô Cê é louco A voz 40 estava seguro 57 Você nem conhece o 57 É o dublador E o próprio Sukuna ali dentro, pô 57 Você está eliminado Gente, fica de olho nos dias 50 Porque eles vão cobrar isso 65 Ah, sou eu Isso é do jogo Eu sinto muito Você também está eliminada Que isso O cara fez Mano Esse cara foi muito Caralho Ele é um real manipulador, velho Ela acabou de tirar 65 do jogo Eu sei que isso É de partir o coração Eu sei disso Mas não podemos perder o controle Esse cara no meu ouvido Ele era o primeiro Se caísse ele Eu já eliminava ele de cara Porque eu já ia pensar assim Cara, esse cara está eliminando todo mundo Você acha que se ele tiver uma oportunidade de me eliminar Ele não vai querer? Porque dá pra ver que ele quer ganhar Ele está mantendo unido Até certo ponto Depois, meu parceiro É o jogo, né, pai? Esse é o primeiro Era pra se uma pessoa Poder acabar eliminando um dente Essa vai ser difícil Essa é uma decisão muito importante pra ela Toma essa decisão com muita calma Peraí, essa... Essa é a 11? Oi, Dio Não chora, não Ainda não acabou Eu quero que você preste muita atenção em mim Os próximos segundos vão ser importantes Eu vou passar o microfone E cabe a você convencer ela a não te eliminar Entendeu? Você é uma pessoa boa Você é uma pessoa tão boa Que não vai me eliminar Só... Com todo respeito Eu falava assim Ô, 11 Você é uma criança que com certeza Tem um futuro brilhante pela frente E com certeza vai ter todo apoio E vai conseguir conquistar tudo Mas nesse momento A minha vida não está legal E eu preciso buscar esse dinheiro Salve a Dio Salve a Dio Salve a Dio Salve a Dio Ai, meu Deus Aguenta firme Agora não é hora de ficar emotiva Beleza? Eu sei Dio, eu te admiro muito Você é menina Já era O cara já comemorou Cara, esse cara é um filhão Mais legal que eu já vi Mano Tem muita energia e carisma E o seu futuro vai ser incrível Alá, 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 alá Mas, infelizmente O seu tempo aqui acabou Eu sinto muito mesmo Não Vai dar um dinheiro pra ele, pô Não tem como Vai dar um dinheiro pra ele, não Pra ela Vai dar um dinheiro pra ela Tá, tudo bem Dá uns 35 mil dólares aí 40 mil, 50 mil Todo mundo acabou ficando sem palavras Pessoal, uma salva de palmas Não vai dar um dinheiro pra ela, não Porra O que deu mal com essa eliminação Que eu acabei pedindo pra Onze Subir e me ajudar no palco Palmas pra Dio Nesse momento, todo mundo fora dos 40 Sabia que estava em apoio Ela vai eliminar todo mundo Se não está no 40, está fora E de novo, eu acho que mais ninguém daqui está seguro 17 17 Infelizmente, você está eliminado Valeu Caralho O de 16 anos Então, eu tenho uma bisavó E ela não está muito bem de saúde Eu sinto muito Mas você também está eliminada 16 Eu estou muito orgulhoso Eu estou muito orgulhoso Acredite se quiser, mas por algum motivo A roleta não parou na aliança dos 40 52 Você está eliminada Ai, meu Deus Até esse momento E agora, a decisão mais difícil do desafio Você vai eliminar a si mesma? Pode continuar girando, Jimmy Tá bem Pode girar de novo Você também foi eliminado Infelizmente, você está eliminado Ok, 75 Caralho 62 Até mais Nem precisa falar nada Tchau 62 Não quer nem tentar convencer ela Não, tchau 62 Eu só queria dizer que o seu ronco vai fazer muita falta O que você falou, Judas Você tem saudade do seu ronco Que isso Brava com você, 43 Agora estou sentindo a sua dor Mas você é cruel Eu já sinto a sua falta Tchau, pessoal É isso Sem nem deixar 43 decidir A C-62 saiu do cubo E faltando apenas mais uma Sabe o que poderia ter agora? O último aí que foi eliminado Poderia escolher um dos que estão lá dentro para ser eliminado Aí o pau ia quebrar Para a eliminação, vamos ver quem vai ser a próxima vítima Beleza, parou no Feastables Isso significa que todo mundo vai ganhar o melhor chocolate do mundo Ao leite crocante, é o meu favorito Hum, crocante Obrigada, Jimmy De nada Mesmo com ele eliminado, ele merece um Não esqueça de ir no Walmart e experimentar a nossa nova forma Enfim Quando a roleta enfim parou em alguém da Aliança dos 40 41, eu te amo E é por isso que eu vou passar pra você Agora temos alguém novo Dependendo de onde parar Esse pode ser o último giro Muito bem, Sr. Sem Você tem algo a dizer pra pessoa que está querendo te eliminar? Eu espero que você não me elimine Eu peço pra você não me tirar daqui Sr. Sem, eu sinto muito que Deus te abençoe Eu espero que tudo dê certo pro Senhor Adios Ai, não Eu entendo a sua resposta E meus parabéns pela sua decisão Uma salva de palmas Pro Senhor Sem Pô, mano Todo mundo estava de coração partido Cara, é foda, né mano? A gente se comove por ser uma pessoa mais velha E por ser uma criança muito nova A gente fica muito comovido, né mano? Também, cara É foda, mano É triste, né mano? Pô, mas é triste É foda O bagulho aqui é decisão difícil, cara Mas o eleito o cara mais filha da puta É o 42 lá Aquele cara é o filho da puta Porque ele ficou fazendo a cabeça na mulher O participante mais velho ser eliminado E como ele era um dos favoritos de todo mundo Eu não podia deixar ele sair sem algum prêmio Eu vou te dar 20 mil dólares por vir pra cá competir Obrigado Gostei de estar com você Hoje foi cruel Aí, ó Pronto Agora ninguém precisa ficar comovido O cara saiu com 20 mil dólares Pô, GG Muitas pessoas sendo eliminadas Eu sei que todo mundo deve estar muito triste agora Especialmente a 43 Eliminado, eliminado, eliminada, eliminada Não precisa falar de números específicos Pois é Como se sente depois do desafio? Eu odeio a aliança dos 40 Eu falo mesmo Eles dizimaram a minha fileira Os de 50 não gostam muito de vocês Porque a gente tirou metade deles Se eles tivessem um microfone Eles tirariam metade dos nossos Eu concordo Moral da história Não confie em ninguém E depois de deixar os competidores se recuperarem por algumas horas A gente deixou eles votarem de novo Pra ver se eles escolheriam um vencedor Parece que nenhum de vocês consegue concordar em nada Tá na hora do... É... Quem tá votando um ali É quem votou em si mesmo, né? Próximo desafio Vai ser intenso Ótimo Se vocês olharem pra cá Vocês vão ver 250 mil dólares Não é pra confundir com os outros 250 mil dólares E um de vocês pode sair com esse dinheiro nesse momento O quê? Nossa Senhora Mas antes de eu falar como A gente vai vedar todos os cubos Tragam as cortinas Ele não quer que a gente fale entre si Isso é difícil Porque somos um time muito forte Então... Não é difícil nada É agora que a casa dos 40 vai Meu irmão Se chegar no 42 e oferecer 100 mil dólares pra ele Eliminar todo mundo da fileira dele também Ele vai fazer isso, pô? O cara é um filho da... Filho da... Entra muita disputa nesse jogo A gente oficialmente vedou todos os 20 cubos Se somente um de vocês sair voluntariamente E decidir ser eliminado Você vai levar os 250 mil dólares Mas se mais de uma pessoa se voluntariar pra sair Vocês vão ser eliminados e vão sair sem nada O tempo começou Vamos ver se um de vocês ganha os 250 mil dólares Eu literalmente desisti de 100 mil dólares nesse desafio Dessa vez eu vou fazer exatamente o que eu vim fazer Tô deixando avisado Eu vou sair do cubo Então se quiserem me acompanhar Podemos ser perdedores juntos Eu acho que eu vou sair Você vai, 64? Eu vou Se você for e o 42 também Você fica sem nada Você tem razão Já estava muito claro Que o 42 iria fazer tudo o que ele pudesse Pra conseguir levar esse prêmio em dinheiro com ele pra casa Isso significa que enquanto eles estão decidindo Se vão sair ou não dos cubos Eu vou falar pra vocês da Top Troops A Top Troops é um jogo de celular gratuito Onde você luta contra inimigos Conquista territórios e desbloqueia novos personagens Você tá nesse jogo? Na verdade eu ainda vou falar sobre isso Ah, foi mal No Top Troops eu posso treinar o meu próprio exército Pra lutar em batalhas épicas gigantes Mac, isso que você tá vendo É o personagem que fizeram pra mim no Top Troops Ele é muito bonito Eu sei, cara Sou eu no jogo E nos próximos 14 dias Pra testar o meu personagem Eles me deram um desafio de batalha exclusiva Meu novo personagem pode diminuir o dano dos inimigos Usando o link da Descrição do Rei E 15 fragmentos por minha conta Pra ajudar a desbloquear a tropa dos inimigos Parece um caixa roiária, né? Tira esse negócio da minha cara Deixa comigo Por favor Ah Eu tô saindo Faltam 60 segundos Só tem uma pessoa do lado de fora Ele tá saindo com a mesma quantidade de dinheiro do pleno final Alguém pode sair com esse dinheiro nesse instante Se você decidir mesmo sair Você precisa ficar em silêncio Ninguém desse lado saiu ainda Por enquanto O 42 tá saindo com 250 mil dólares Cinquentões, estamos firmes? Como uma pedra O Casey vai ficar? O Casey vai ficar? Então tá bom, galera Três Dois Sai agora O cálice para sempre Um Caralho O tempo acabou Vamos ver se alguém ganhou 250 mil dólares Guardas Baixem as cortinas Se vocês derem uma olhada Vão ver que o 42 Foi o único que decidiu sair Até Os últimos dois segundos Aí alguém lá do outro lado Decidiu sair no último instante Ai meu Deus A vida cobra Foi mal o 42 Acontece Tentei e perdi Os 40 perderam o líder Vocês ainda estão no jogo Lembrem-se disso Isso é difícil Vocês dois se arriscaram E não deu certo E olha que eu falei em alto e bom sonho Você sabia o que ia acontecer E você acabou falando Dinheiro E eu não gosto de você Acontece Tá tudo bem Eu acho que já deu de estresse por hoje Tentem fazer muitos amigos essa noite Caralho Eu deixei muito, muito claro E falei em alto e bom sonho Eu disse pra todo mundo Olha, só vai ter um vencedor nisso Parecia que ia funcionar Até os últimos dois segundos Foi mal Dois segundos conto Eu tomei minha decisão Antes de começar o tempo E parece que os G50 Não iam esquecer tão rápido O prejuízo que eles tomaram No outro desafio Gente, fica de olho nos G50 Porque eles vão cobrar isso E obrigado a Top Troops Por tornar esse vídeo realidade Não esqueça de baixar Então falei Obrigado pelo sub Quem mandou o donante aí, mano? Filharam suas palavras Então, bloqueado ele, velho Mas a gente não vai desacelerar tão cedo Bom dia, pessoal Acham que vão concordar Em quem deveria levar os 250 mil? Talvez Podem votar nos tablets Com certeza Todo mundo votou na mesma pessoa Falando sério Vamos arrumar logo o próximo desafio? Vamos Tá, beleza Vai ficando menos unânime Agora que temos menos pessoas Beleza Hora do próximo desafio Podem trazer as maletas Meu Deus Nesse momento Todas as pessoas Com mais de 40 anos Começaram a entender Qual seria o próximo desafio Tem maletas com números na frente Tipo Topa ou não topa? Ai meu Deus Exatamente Topa ou não topa? Isso tá parecendo com Topa ou não topa? O nosso próximo desafio É muito parecido Com o famoso programa de TV Topa ou não topa? E por isso Trouxemos o próprio apresentador Do programa Raul Caralho Que da hora, véi O Gabi com mais de 40 Vai se fuder Seu filha da puta Eu tenho só 19 anos Nossa E aí, Raul? Todo mundo com mais de 40 anos Adora o Raul Obrigado, pessoal 14, acho que você não conhece ele Você me conhece? Pera Eu acho que conheço Você por acaso é um músico? E se você também tem menos de 40 anos E não viu topa ou não topa Relaxa, eu vou explicar as regras antes do desafio Se você olhar para as 18 maletas naquele lado Metade diz eliminado E metade diz salvo Você precisa escolher o número 14 Faz sentido Abre essa maleta Para mais ninguém Inclusive eu Ver o que tem dentro Você viu o que tem dentro? Quem é a próxima pessoa mais jovem aqui? Eu acho que sou eu Tá legal Agora eu vou falar com a 41 Agora a 41 tem a opção De roubar a mala do 14 para ela Ou escolher aleatoriamente Uma das maletas restantes Vamos ver se eles conseguem ler Nossa, você é pica Aí o que tem na maleta Número 14 Tá escrito salvo Eu vou roubar de você 41 Ué? Ele tentou beitar Ou ele foi burro? Não, acho que ele tentou beitar E ela E ela Ela perguntou de meme E ele respondeu Não, não é possível Será que ele foi Mano Eu acho que ele tentou beitar O moleque tem 14 anos Deve jogar já um Fortnite Não, não, não Ele tentou beitar Mas não deu certo Tá ligado? Não, não, não Eu tô pensando Eu tô pensando Que ele não foi burro assim Ele tentou beitar Eu adoro ele Ele tá se divertindo Eu tô mesmo Isso é muito nostálgio Abre a maleta Nossa Porque ele não mentiu E ficou com a maleta Isso significa Que as chances de todo mundo Ficaram menores Tá na hora de escolher Outra maleta Qual número vai ser? 13 13 da sorte Não vai Ele pegou o número Do lado de um que tava Safe, mano Eu acho que eu pegaria Um, sei lá Agora a próxima participante Mais nova, 43 Aí, 14 O que tem na maleta? Tá escrito Eliminado Eu Pra ser sincero Nesse momento Eu nem sabia Se ele tava ou não mentindo 14 Júlio de dedinho Que não tá escrito Salvo Não tá escrito Salvo Pô, isso é uma estratégia? É, acho que vou escolher Outra maleta hoje 14 Não é possível Abre a sua maleta Tá legal Eliminado Ah, não Eu sinto muito, amigão E agora Mais uma pessoa Eliminada por você Ela não Mano Esse moleque Ficou dois Não, não é possível Eu achei que ele era QI Ele teria Ele teria Cara Não é possível Mano Perde tempo Até mais Garoto Você foi ótimo Obrigado Eu queria ser sincero E eu fui E eu acabei Eliminado Eu acho que eu fiz A coisa certa Tem 16 Tá vendo, mano? Na vida Quando você é honesto Você não consegue nada Não, tô brincando, gente Continua honesto Seis maletas Escolha o número Eu vou escolher o 3 da sorte A gente nem precisa de um microfone pra isso Eles estão lado a lado A gente ainda tem uma aliança Pode confiar em mim ou não Se estiver salva Vou deixar você ficar com a maleta Você tá salva? Eu não tô salva Agora eu tenho que tomar uma decisão Não vou pegar Tá bom Ele escolheu não pegar a maleta da 43 Pode abrir pra gente Se ela estiver mentindo E essa maleta não disser eliminar Os de 40 não vão poder confiar mais uns nos outros E a aliança vai estar quebrada Essa aliança é forte Eu sinto muito, 43 Te amamos, 43 Isso é quase pior do que ser errado Com certeza é pior Faltam mais 15 maletas E só 8 delas dizem salvo Vou falar a verdade Eu tô eliminado Eu acho que eu vou na sorte 44 Ele está eliminado Isso é brutal Boa sorte, cara Escolha o número que você quiser Caralho, véi Vai tomar no cu Porra de aliança Da onde que eu pegava essa aliança Da onde que eu focava Eu não quero nem saber Léo, obrigado pelo sub A probabilidade agora de ter maleta que está salvo é muito maior do que não está Integridade, né? Integridade Está escrito salvo Está falando a verdade Você está tomando a maior decisão da sua vida Uau, ele cria suspense Troca ou não troca? Eu vou pegar Não tem como voltar atrás O seu futuro está dentro dessa maleta Eu não consigo Eu não consigo Não pode abrir Ela estava falando a verdade Muito obrigada Vamos ver se em algum momento ela decide mudar de ideia Dois mesismos O que você quer que ele pense que tem na maleta? Eliminado Eu acredito e vou deixar você ficar com a maleta Abre a maleta Nossa, a reação dela também intrigou, né, véi? Apesar da honestidade ter eliminado ela Isso salvou duas pessoas na aliança que ela tinha Você é honesto, 48? Eu sempre fui honesto contigo, 51 Você sabe disso Vou facilitar para você Está escrito eliminado Raul, deixa essa comigo Troca ou não troca? Eu adorei isso Lembrando, tem 250 mil em jogo Escuta, eu não vou trocar Vamos ver se o 48 está dizendo a verdade Filha da puta Mano, alguém vai quebrar, pô Gente, não adianta Mano, ó Bota uma coisa na cabeça Quando se trata de dinheiro Mais cedo ou mais tarde Alguém vai fazer isso, mano Tá ligado? Esse papo de que, tipo assim Ah, não sei o que, não sei o que lá Mano, todo mundo quer ter um dinheiro Quer ter estabilidade Todo mundo quer, às vezes, pagar uma conta Devendo Vai fazer, porra Claro que vai Vai chegar um momento que você pode, tipo assim Ai, mas você pode pagar de humilde aí Ai, mas é 5 mil reais Não sei o que Eu vou aumentando o valor, você vai vendo, pô Tô falando, véi 3, 2, 1 Ele tava mentindo Jogou bem Você jogou muito bem Agora vocês aprenderam É assim que se mente, galera Você chegou ao top 9 Vamos ver se o 51 também consegue 17, Howard Tudo bem, a 17 tá vindo aí Eu vou confiar no que ele disser Tá escrito eliminado Troca ou não troca? Não troca Não troca, tudo bem Vamos abrir Caralho 51 Por 100 reais eu dava meu cu Já vê, obrigado pelo sub E logo depois da 54 escapar por pouco Ela acabou escolhendo uma maleta da eliminação Oi 54 Eu tô pronto Eu vou ser sincera com você Na maleta número 7 Tá escrito eliminado Eu sei que você tá dando uma chance pra eu me salvar Porque você não vai mentir pra mim É uma decisão difícil Troca ou não troca? Eu tô sentindo um peso enorme em cima de mim nesse momento É... Eu troco Mesmo com ela dizendo que tá escrito eliminado Você vai trocar? Caralho, meu Me deu até vontade de chorar agora Eu disse, sim Eu troco Ele tá se sacrificando por ela Acredita, né? É... Eu... Eu acredito Eu quero o melhor pra ela Quer dizer, eu vou ver os meus netos Meu Deus do céu Nossa Essa foi a coisa mais altruista Caralho, velho Ô, tá vendo? Vou chorar no vídeo Eu vou tropeçar nesse negócio Você me deu a escolha mais fácil da minha vida Deus te abençoe Se você tem a chance de ajudar alguém Faça a questão de ajudar essa pessoa E eu ganhei Eu conheci o Howie Mandel E quando ela encontrou mais uma maleta da eliminação Ela escolheu ser... Tá bom, mano Você vai ter uma abertura pro céu, mano Sincera mais uma vez Eu vou ser sincera Tá escrito eliminado Não, eu não vou trocar Conforme o jogo chegava ao final As maletas da salvação estavam acabando Na minha maleta está escrito salvo Eu quero trocar Eu acredito nele E foi Ah, não E quando chegamos nas últimas duas maletas A gente não tinha a menor ideia Se eles iriam mentir ou falar a verdade Ficou entre o 67 e o 96 Uma diz salvo e a outra diz eliminado Você quer pegar a maleta? Ou você quer que o 96 pegue a maleta? Pode ir, 96 É incrível o senhor estar aqui Eu espero ter a sua energia Quando chegar na idade do senhor Eu quero estar esquendo no ano que vem Tudo bem Qual maleta o senhor quer? 16 Maleta 16 O senhor vai abrir e ver a maleta Mas ninguém mais pode olhar O que tem na maleta, 96? Eliminado Meu pai tem 96 anos E ele já mentiu pra caramba Você quer pegar a última maleta do palco Ou roubar a maleta do 96 Não troco E como essas são nossas últimas duas maletas A gente vai aumentar um pouquinho o drama E abrir as duas ao mesmo tempo Pra ver quem vai conseguir chegar ao top 9 Caralho 50 mil dólares Contagem regressiva 3 2 1 Caralho O senhor ficou Ele ficou O 96 mentiu Ainda tô vivo e com saúde Por isso que ele é a pessoa mais velha Que restou no desafio E com isso Nós chegamos ao top 9 O próximo desafio Vai ser mais doido ainda Agora é pra valer Somos os nove últimos Eu planejo vencer esse jogo Eu tô super nervosa Caralho A vista da mulher Tá amarela de um lado Olha aqui mano Tá amarela de um lado e branca do outro Será que é Alguma coisa mano Ela machucou a vista Deixa eu mijar rapidinho Vencer esse jogo Eu tô super nervosa A aliança dos 40 ainda tá firme As emoções estão a flor da pele Acho que esse jogo vai ficar insano E quando chegamos ao último dia desse vídeo A confiança dos participantes Uns nos outros estava abalada Bem-vindos a minha humilde residência Ao seu redor só tem um mar de X vermelhos Um mar de sangue Caralho Não confio não De todas as pessoas que sobraram nesse jogo Em quem você confia mais? 47 Totalmente Quando a gente entrou aqui O mais importante era saber O quão longe a gente iria chegar E se no final só sobra nós dois Isso seria incrível Qual é a sua estratégia? Eu não tenho uma estratégia Como vocês não concordaram Em quem vai levar aquela montanha gigante de dinheiro ali Agora vocês vão escolher quatro pessoas Para eliminar da competição Como vocês vão decidir é simples Todos vocês vão contar pra todo mundo Por que vocês merecem o prêmio em dinheiro E como grupo vocês vão ter que decidir Qual história merece E qual não merece continuar nesse desafio Porra Ah, história todo mundo pode inventar, né? Tem pra contar Todas as decisões Que vocês tomaram durante esse vídeo inteiro Trouxeram pra esse momento Conta como você vai gastar esse dinheiro Eu tenho um filho Que tem algumas necessidades especiais Nós deixamos tudo no nosso país Nas Filipinas Eu não tenho nenhum plano de saúde Eu tenho uma... Ah, será que é mentira ou verdade, pô? Porra É foda, né? Porque pode chegar uma pessoa ali É, então É Tem que cuidar da minha mãe Eu tenho uma mãe que Caiu em cima da tesoura e perdeu a perna É muito triste Eu tenho que cuidar Porra, o cara pode inventar As mentiras ali Porque quanto mais, né? É foda Por mais que um ou outro conte a verdade É foda, né, mano? É foda, pô É bagulho pesado, tá ligado? Tá valendo dinheiro, pô A neuropatia é terrível A minha prima tem lúpus Então eu quero ajudar ela Ela tem três filhos Gente, é muito difícil Eu também tenho uma filha autista não verbal Que vai fazer sete anos no final do mês Ela precisa de muita ajuda E precisamos muito desse dinheiro Caralho, aí é foda Porra Eu tô chorando por todo mundo Isso parte meu coração Só queria poder doar meu dinheiro pra todo mundo Como é que a gente poderia achar Que os sonhos e as esperanças de alguém São melhores do que as de outra pessoa? Vou investir o dinheiro por 90 a 120 dias Numa plataforma É muito justo falar que a caridade de alguém É menos importante do que isso ou aquilo Não é justo Exatamente, mano Quase perdi meu negócio durante a pandemia Bora votar um de cada vez em Quem não vai continuar? Tá bom Tá legal, vamos começar pelo óbvio Pra minha filha Porque eu moro com ela Ela me aceitou quando eu estava Passa mais difícil isso fica Vamos decidir logo e seguir em frente Porque isso não vai ser fácil Agora que vocês ouviram as histórias de cada um Tá na hora de decidirem quem vai ficar E quem vai sair Pô, não dá pra dividir o prêmio entre todo mundo Por que ele não dá uma opção dessa? Já foi o conteúdo todo, né? 250 mil Divide pra cada um aí Boa, pô Pelo menos cada um vai sair ganhando alguma coisa, pô Melhor do que não ganha nada, né? Eu não sei o que fazer Vamos começar com a 61 As pessoas lá do outro lado escolheram a 61 Depois de ouvirem a história de todo mundo Tá na hora de ver quem todos vocês escolheram mandar pra casa Mostrem o resultado Que isso? Nossa Quem foi? Quase votos na 61 Sou eu Ela é uma encrenqueira e sabe de uma coisa? Já foi tarde Mas três competidores precisam sair E são vocês que vão decidir Eu não sei o que eu vou fazer Dá pra votar no 46 se precisar Bora votar nele Eu acho que o 46 não foi muito convincente Vocês já votaram? Tudo bem Nervoso? Bem nervoso Eu vou trair minha aliança Vamos ver o resultado Todos os votos foram nos de 40 Eu achei que vocês tivessem uma aliança Cara Uau Tá legal 46 Você foi eliminado Eu não acredito que isso aconteceu A aliança inteira dos 40 acabou de implodir Quem é o próximo? 96 Eu não posso mais fazer isso Vamos ver o que todos vocês decidiram Nossa O 96 Boa sorte e obrigado a todo mundo Fico feliz por ter participado do vídeo Tá na hora do último voto Cara 72 Bora votar nela Chegou a hora da última eliminação desse desafio E dessa vez eu vou pedir pra vocês Dizerem quem vocês votaram Em quem você votou? Eu votei na 72 Um voto na 72 Ela é o amor 72 Em quem você votou? 41 Um voto na 41 Em quem você votou? Eu votei na 72 Então estamos quito em 72 Nossa Em quem você votou e por quê? Eu votei na 41 Ela tinha mais sonhos e desejos Eu vou ajudar a minha irmã gêmea a ter uma casa Do que necessidades Estão empatadas Caralho maluco O véio foi Caralho Votou 72 São três votos na 72 E dois votos na 41 Agora é o voto decisivo Em quem você votou? 72 Bora votar nela? Eu votei na 72 Significa que a 72 recebeu mais votos Eu sinto muito Você está eliminada Só uma pessoa vai ficar com o dinheiro Infelizmente a gente sabia que teria que tomar uma decisão difícil Tá na hora de jogar o jogo Atenção Atenção últimos competidores Diversas vezes vocês falharam em escolher de forma unânime um vencedor E agora vocês não tem mais essa escolha Eu não quero que vocês fiquem tão longe uns dos outros Ainda mais os 56 ali Não parece justo Então rapazes Eu acho que enfim está na hora de revelar a maior reviravolta do vídeo inteiro Pela primeira vez desde o começo desse vídeo Vocês podem sair dos cubos Vocês não vão ser eliminados E agora podem ir até o cubo gigante para o último desafio Mas eu já estava em um cubo Vocês vão se bater E o último que ficar vivo Leva o dinheiro Porra Que caralho é esse aí mano E é tudo branco né Para tu ficar mais Ju obrigado pelo recebo de 25 meses Eu falei nesse vídeo inteiro A decisão de quem vai levar o dinheiro É totalmente de vocês Então a gente vai marcar uma hora no relógio E quando ele chegar a zero Quem continuar nesse cubo Vai levar os 250 mil dólares E se por algum motivo tiver mais de uma pessoa Salve aí Gabi Mais um mês Só lá é bomba JKKKK Vocês estão vendo que o Mac e o Tarek estão segurando o lança-chão E aí isso vai queimar o galera Esse é obrigado pelo sub Eu vou evitar em tacar fogo nesse dinheiro todo Se eu mandar Ah tá Eu me livre O tempo está correndo Boa sorte Só um de nós vai sair daqui com o dinheiro Eu acho que não tem nenhuma pessoa aqui Que seja mais importante do que as outras Amém Isso vale de um até cem anos Todo mundo aqui merece o dinheiro Não tem que merecer Tem que ganhar o dinheiro E aí Se a gente não puder escolher uma pessoa Então a gente precisa dar um jeito de De escolher Alguma sugestão Seria melhor se eles decidissem isso Hum Alguém deseja ir embora? É uma boa pergunta Eu achei melhor perguntar isso Porque ninguém ainda tinha perguntado Essa pergunta é importante Uhum Mano Gente Conversa assim Nós podemos dividir o dinheiro Nós estamos em quantos ali? 3 4 5 5 Divide o dinheiro mano 50 mil pra cada um Gente olha só A gente chegou até aqui Eu sei que todo mundo queria ganhar o dinheiro Mas a gente sabe que no fundo Todos nós precisamos E todos nós seremos egoístas Porque no fundo a gente sabe Que cada um aqui quer ganhar o dinheiro Se não quisesse Já tinha ido embora há muito tempo Não tinha se torturado até agora Então assim Ou cada um fica com uma pequena parcela do valor Ou vai todo mundo perder tudo Porque É isso Tá ligado? Ganância não Não é questão de ganância É questão de tipo assim Não tem o que fazer mais Tá ligado? Não tem o que fazer mais Então ninguém aqui quer sair Bom Eu acho que eu tô na desvantagem Nesse grupo Eu não conheço A sua história Se ela contar a história dela Vão tacar fogo no dinheiro Mas a minha história sou eu Minha história é a minha vida Eu tenho problemas Ela tem problemas Eu tenho problemas Então a gente não vai compartilhar nada E a gente vai decidir com o que temos agora? Não dá pra compartilhar Temos 15 minutos Agora a gente só está perdendo tempo O tempo está passando Alguém tem que começar a sair agora Eu não consigo respirar Eu prefiro sair daqui Não faz isso Você merece estar aqui como todos nós Se você não é forte o suficiente Para ficar sentada e dizer Que vai ficar Então você não pode pedir para alguém sair Isso não é uma briga, tá legal? Isso é a vida Eu sei o que é Por acaso eu quero que você saia? Não, eu não quero Cara, isso aí já está mais verdadeiro Do que o BBB Viu, mano? Isso é louco, pô O pau está quebrando mesmo Mas não é você que não aguenta E quer sair daqui Mas eu não vou deixar ela sair daqui E ponto final Todos os cinco ainda estão no cubo Dá pra sentir a tensão Que tal a gente fazer um ranking Escreve rápido no papel Como funcionaria esse ranking Funcionaria assim A ideia do 48 é bem simples Todo mundo escolhe na ordem Quem eles acham que mais merece o dinheiro E quem aparecer no topo das listas Mais vezes Vai levar o dinheiro Seria só um voto e pronto Mas aí Mas aí Não, muito meme, pô Cara Nossa, véi Cara, os caras são O ranking funciona assim Eu gostei dessa ideia Mano, o 48 deu a ideia Que ele vai perder Ele não foi o gênero Ele deu a ideia Que ele vai perder, pô O cara que é tanta porra do dinheiro aí Fudeu os outros Ficou combinando votos também Ele escolheu a ideia Que ele vai perder, pô Não faz nem sentido, pô Ele é muito burro Tá ligado? Nanda Obrigado pelos ciclo subs, Nandinha Tamo junto Beijão É nóis, mano Você quer recolher e contar? É o que eu vou fazer Pode vir aqui e me mostrar E eu começo a anotar Nossa, ele vai roubar Ele vai roubar Pronto, acabamos Chegaram a uma conclusão? Sim Quando vocês estiverem prontos Só precisam sair O 56 ficou em últimos 41 e 64 Empatados em terceiro Ai, meu Deus Vamos lá, garota Eu preciso de alguém Pra me apoiar E agora Você Eu não acreditava nesse Vai tomar no cu Como assim, porra? Esse cara é mentiroso Cara Não Não Não, 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 não Não tem como A história desse cara Só se ele falar pra mim Que porra, mano Ele tem que Não, mano Não, não, não Tem alguma coisa errada aí, pô Ou esse cara roubou Mano, esse cara foi um gênio Pra ganhar um dinheiro Óbvio, ele jogou Mas, não Não tem como, pô Não é possível Só se ele falar que ele tem um Jesus Não vou nem fazer piada com nada Mas, porra Deus é mais, mano Agora a decisão é entre A 47 e o 48 Que tiveram a aliança mais forte Durante todo esse vídeo Desde o primeiro Ele, literalmente Ele só deixou ele E a menina Mas, como vocês sabem Só um deles pode levar Os 250 mil dólares Eu fiquei em segundo A 47 venciou Eu não acredito Obrigada, meu Deus Obrigado, senhor Parabéns, 47 Você relutou Será que não? Você construiu a aliança mais forte Até o último segundo Você lutou pelas pessoas ao seu redor Mas eu não vou deixar ela sair E é por isso Que 100 pessoas Acabaram decidindo Que os 250 mil dólares São seus E relaxe, todos os 4 vão sair daqui com 10 mil dólares Foi uma experiência incrível Eu não acredito 47 47, a gente tem uma última surpresa pra você Podem entrar Mamãe Mamãe Você conseguiu, filho Agora eu posso te ajudar Mamãe Esse foi com certeza Um dos meus vídeos preferidos Comenta aqui embaixo Se você gostou Do formato de vídeos longos A gente tá testando Pra se preparar Mas como é que ele Como é que ele já sabia Que ela ia ganhar Para o reality Que vamos lançar Na Amazon Prime Nesse ano Mas eu conto mais Sobre isso Outra hora Caralho Que vídeo Porra, véi No, mano Eu não sei não, mano Tem alguma coisa estranha, véi O que vocês acharam? Vocês não acreditariam, mano? Ele chamou a família De todo mundo ali, mano? Caralho Mas é foda, né, mano? Porque eu seria o tipo de cara Que comentaria no vídeo Falando exatamente assim Ô, Mr. Beast Você eliminou o velho de 100 anos Por que que não deu dinheiro pra ele? Isso é sacanagem Olha, criancinha Você tem dinheiro Você pode dar Eu seria aquele militante brasileiro De quinta categoria Que fica em vez Ô, Mr. Beast Por que, mano? Porra, véi E aí